Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Com a tia também está tudo bem, graças a Deus. Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais. Amém! Uma boa aula e uma boa tarde! Crianças, vamos começar com a chamadinha? Vamos ver quem está aí, hein? Bonito aí com a tia Ana. Alice, presente! Beatriz, presente! Catarina, presente! Davi, presente! João Lucas, presente! Gabriela, presente! Manuela, presente! Marco Antônio, presente! Muito bem, crianças! Estou gostando de ver todos vocês, hein? Capricho, mandando as atividades para a tia. Continuem assim, que a tia vê tudo, viu? As mamães estão mandando as fotos e a tia Ana está vendo tudo. Um beijo para vocês, viu? Meus amores! Vamos ver o nosso calendário? Olha só, ontem foi dia 6, hoje então é 7. 7 de que? De qual mês? Maio, maio. Ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira. Estamos no outono do ano de 2020. Hoje o tempo está nublado, muitas nuvens, um friozinho, né? A tia está até de manga comprida hoje, porque está frio, não está? A tia passou com frio o dia todo. Muito bem, crianças! Olha só, hoje nós vamos fazer uma aulinha de inglês, tá? Porque a tia ia dar inglês amanhã. A tia está querendo dar toda sexta-feira inglês, tá bom? Só que amanhã nós vamos fazer uma aulinha de artes. Então, a tia ia usar hoje tinta guache. Mas como a tia não falou para as mamães antes, então eu gostaria que vocês deixassem separado para amanhã uma caixinha de tinta guache. Quem tiver aí já, ótimo. Quem não tiver, se puder comprar lá no supermercado, na hora que for lá, né? Pegar uma caixinha de tinta guache para a tia, que a tia vai precisar amanhã para a nossa aulinha de artes. Tá joia? Mas quem não tiver, que não puder ir lá comprar, não tem problema, né? Aí faz atividade no sábado, aí amanhã compra e faz a aulinha no sábado, tá bom? Não tem problema, né? Então, hoje nós vamos fazer a aulinha de inglês. Podem ir lá, pega para te tornar a apostila de inglês, a nossa apostilinha. E vocês vão para a página 15. Paramos aqui, ó, na terceira unidade. Página 15. Pronto? Todo mundo pegou a apostilinha de inglês. Página 15. Hoje nós vamos aprender alimentos. Vamos ver quais são, então, que nós vamos aprender hoje? O que será isso? É macarrão, né? Mas como que chama em inglês? Espaguete. Vamos falar? Espaguete. 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 A gente, às vezes, já até fala. Só que a gente fala espaguete, né? Espaguete. Então, vamos por aqui, ó. Espaguete. 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 Isso aqui. Pizza. Pizza, pizza. Viu como é fácil pizza em inglês? Pizza, pizza. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Bem fácil, pizza. Pizza, pizza. Sorvete. Ice cream. Ice cream. Olha, sorvete. Ice cream. E por último, vamos ver... Sandwich. Hum, só tem comida gostosa hoje, hein? Sandwich. Olha só, que delícia. Hoje nós estamos aprendendo só comida gostosa. Vamos ver com a tia, então? Espaguete. 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 Né? Pizza, pizza. Pizza, pizza. Sorvete. Ice cream. Ice cream. Sandwich. Vamos tentar falar. O que é isso aqui, gente? Olha, como que é mesmo? Espaguete. 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 Pizza. Pizza. Ice cream. Ice cream. Sandwich. 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 O nome já lembra. Sandwich. Sandwich. Viu como é fácil? Então, agora, o que nós vamos fazer, crianças? Na página 15, está pedindo para vocês destacarem. Então, vocês vão lá, atrás da pochila, a tia já destacou e vocês vão achar aonde está essas figurinhas aqui, ó. Olha. Está vendo? A tia já destacou. Deixa a tia ver em qual página que está. A tia destacou, mas não olhou para vocês. Deixa a tia ver. Está na página 49. Ó. 49. Lá atrás da pochila, no finalzinho, ó, aqui onde fica essas capas duras, essas folhas duras, na página 49. Então, vocês vão destacar as comidas. Olha, a tia Nara já separou para vocês, já separou as minhas. E aí, nós vamos colar conforme a tia falar. Então, destaca que a tia Nara vai falar para vocês como que nós vamos colar. O número 1, crianças. O menininho quer comer um espaguete. Espaguete. O que vocês vão colar, então? Qual figurinha? Hum, macarrão. Ele quer macarrão. O número 1 quer espaguete. Então, nós vamos colar o espaguete. Olha. Vamos colar o espaguete. Há dois, crianças. A menininha quer um sênduíche. Sênduíche. Qual é, então, que nós vamos pegar? Qual figurinha? Do sênduíche. E vamos colar na menininha. Olha lá. Sênduíche. Agora, a menininha japonesinha, ela quer uma pizza. Pizza. Olha só. Uma pizza. Vamos colar, então, para a japonesinha. Olha lá. Pizza. E o último menininho, ele está com vontade de comer um ice cream. O que é ice cream? O que ele quer? Um sorvete. Ele quer comer um sorvete. Então, ficou assim, olha. Como que vocês vão colar. Número um, espaguete. Dois, sanduíche. Três, pizza. Quatro, ice cream. Certo? Muito bem. Vamos virar a folha. Muito fácil essa, né? A próxima, nós vamos ligar. Podem pegar qualquer cor de canetinha. E nós vamos ligar o que a gente precisa para fazer essas comidinhas deliciosas. Quais são os ingredientes que nós vamos usar. Então, o que a gente pode usar para fazer a pizza? Olha, a massa. Vamos ligar a pizza na massa. E para a gente fazer esse sanduíche gostoso? Nós vamos precisar de maionese, nós vamos precisar de pão, nós vamos precisar de alface. E para fazer esse sorvete, o que a gente pode usar? O ice cream. O morango. Para fazer espaguete, não tem nenhum ingrediente. Então, ficou assim, olha. Podem ligar assim. Cada ingrediente na sua comida. Fácil, né? Bem fácil. Muito bem. Virou. Essa próxima página, a página 17, vai ficar de tarefinha de hoje. Então, a tia vai explicar o que vocês vão fazer. Vocês vão procurar em revista, em jornal, né? Gravuras para colar nos pratos. Então, o que vocês vão procurar para colar nos pratos? Essas figuras aqui. Então, vocês vão procurar a foto de espaguete e vai pôr num prato. Vai procurar a foto de pizza, vai colar num outro prato. Vai procurar a foto de um ice cream e vai colar no outro prato. Vai procurar uma foto de um sanduíche e vai colar nesse prato. Pode imprimir também, tá? Quem está aí em casa, que tiver impressora, tinta disponível, pode imprimir para as crianças. Aí, eles recortam e colam, tá bom? Então, vocês vão procurar. Ah, tia, eu não estou com impressora. Eu não achei em revista nenhuma. Não achei espaguete. Não achei ice cream. Não achei sanduíche. Não achei pizza. Aí, vocês podem desenhar, tá bom? E colorir. Mas, primeiro, vamos pesquisar para ver se acha para ficar mais bonito. Se não achar, aí vocês podem desenhar e colorir. Então, essa é a tarefinha de hoje, tá bom? Então, agora, nós vamos virar a folha. Vamos para essa. O que será que essa menina está pensando em comer, hein? Hum, o que será? Hein? Vocês vão escolher uma só. Um alimento que vocês acham que essa menininha está com vontade de comer. Então, aqui, crianças, cada um de vocês vai desenhar o que quiser. Pode ser uma pizza. Pode ser um ice cream. Pode ser um espaguete. Ou pode ser um sanduíche. Tá bom? A tia vai desenhar um sorvete. Um ice cream. Cada um fazendo o seu. Pode desenhar o que quiser. É... A tia quer desenhar um sorvete, porque a tia adora ice cream. Adoro, criança. É bom, não é? É bom, não é? Sorvete. Ai, como a tia gosta. Só que agora está entrando o frio. Então, não é legal tomar gelado, viu? Porque senão a gente fica doente da infecção de garganta, da febre, né? Então, não é legal agora tomar sorvete. Tem que esperar agora o verão voltar de novo. Logo, logo esquenta. Aí a gente toma. Então, por enquanto, nada de gelado. Tá? Pra ninguém ficar doente, porque senão as aulas voltam e aí vocês não podem ir, porque vão estar doentes. Né? Porque pra ir pra escola não pode estar tossindo, nem com febre, nem doente, né? O dia que as aulas voltarem, tem que ir pra escola bem saudável. Se Deus quiser. Hum, a tia tá fazendo um sorvete gostoso aqui. A tia tá fazendo de três sabores. Ai, que delícia. O meu tem chocolate, o meu tem morango e o meu tem de chiclete. Hum, adoro. Vocês gostam de sorvete de chiclete? A tia adora o sorvete de chiclete. Ai, ai. Mas não é bom? Aqui em casa, só eu que gosto de sorvete de chiclete. Muito bem. Vou mostrar pra vocês como que ficou o sorvete de casquinha da tia. Olha, ó, meu ice cream. Viu que delícia? É de chocolate, de morango, de chiclete. Desenhei uma cereja e aqueles palitinhos que põe no sorvete. No ice cream. Hum, que delícia. Mas vocês podem desenhar o que vocês quiserem, tá? Joia? Aqui, ó, dessas quatro figuras, tá? Pizza, ice cream, espaguete, sanduíche. Combinado? Agora, vamos virar a folha pra gente fazer a última atividade de hoje. Cinco diferenças. Vamos lá? Vocês são craques nisso, né? Esse ano, pra dois, nós já fizemos muito isso lá na escola. E vocês estão, ó, craques. Vamos procurar. O que que tem aí que está diferente de uma figura pra outra? Quem sabe falar pra tia Onara? O que que você está vendo aí de diferente? Vamos? Alice. Hein, Alice? O que que você está vendo aí? Hum? Beatriz. O que que a Beatriz está vendo, Bia? E você, Catarina? O que que você achou aí de diferente? Fala pra tia Onara. Hum? E você, Davi? Achou? E o João Lucas? Está esperto aí, João? Já achou as diferenças? Marco Antônio. Achou, Marco? Hum? E a Gabi? Achou, Gabriela? Está espertinha aí? Achou pra tia? Hum? E a Manu? Achou, Manu? Não? Todo mundo achou? E o Davi? E o Davi? Hum? Todo mundo já achou? A tia vai falar pra vocês então, pra ver se vocês estão espertos. Olha só, na mão desta menininha aqui, nós temos uma faca. A menininha que está comendo espaguete, está segurando uma faca. Essa menininha não tem faca na mão. Então, nós vamos fazer um X. Um erro. Essa tem faca, essa não tem faca. Outro erro. Esse menininho aqui está comendo uma pizza. A pizza dele tem um tomate. E essa? Hum? Não tem tomate. Dois erros. O outro menininho, crianças, que está comendo o sandwich, ele tem um pires, um pratinho. E esse? Hum? Não tem. Então, ó, três erros. E o próximo? Vamos ver qual é o próximo? Ah, olha! A menininha que está comendo, está tomando, né? O ice cream. Aqui tem um ice cream. E aqui? Não, tia, não tem um ice cream. O último erro. Olha! Está vendo? Quatro erros. Um, dois, três, quatro. Quatro erros. Quatro erros. Quatro diferenças. Fácil, né? Estão na comida. Todos estão na comida. Olha lá pertinho, ó. O espaguete não tem faca. A pizza não tem tomate. O sanduíche não tem prato. O sanduíche não tem prato. E a taça não tem ice cream. Certo? Essa foi a nossa última atividade de hoje. Encerramos a unidade três de inglês, né? Mas vamos, ó, fazer a tarefinha prestando atenção para poder aprender, hein? Ice cream. O que é ice cream mesmo? Hum? Sorvete. Ai, que delícia. Ice cream. Ice cream. Ice cream. O que é isso aqui mesmo? Hum? Hum? Sanduíche. 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 Yes? Espaguete. 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 O macarrão, né? E a pizza? Pizza. Pizza, pizza. Muito bem, crianças. Então, hoje nós tivemos a aulinha de inglês. Amanhã nós vamos ter, então, a aulinha de artes. Separo material aí para o Tionara. Folha de sulfite e tinta guache. Espero todos vocês amanhã para a gente fazer um lindo cartão. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.